DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? É do jeito que elas querem, é do jeito que elas gostam, caralho O novinha safadinha já tá cheia de tesão Vai arrastar a buceta na pista, vai arrastar a buceta no chão Vai arrastar a buceta na pista, vai arrastar a buceta no chão Esse que é o bonde, cria de ladrão Esse que é os cria, cria de ladrão Então vai com a bonta em cima, arrasta a chacal no chão Vai arrastar a buceta na pista, vai arrastar a buceta no chão Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, socadinha, na buceta tá as cocota Soca, soca, socadinha, na buceta tá as cocota DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né É do jeito que elas querem, é do jeito que elas gostam O novinha safadinha já tá cheia de tesão Vai arrasta a buceta na pista Vai arrasta a buceta no chão Esse que é o bonde, cria de ladrão Esse que é o escria, cria de ladrão Esse que é o escria, cria de ladrão Então vai com a bota em cima, arrasta a chaco no chão Vai arrasta a buceta na pista Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, socadinha, na buceta tá as cocota Soca, soca, socadinha, na buceta tá as cocota